Chamado de gay por fãs, Dudu Camargo assume, enfim, a amizade colorida com o colega. Dudu Camargo chegou a ser acusado por um jovem no passado, que se dizia namorado do rapaz e, inclusive, tinha fotos íntimas com ele, dando-se lino de ser agressivo na cama e ter dado uma surra nele. Tudo foi desmentido por Dudu Camargo, que disse ser hétero e afirmou isso para quem quisesse ouvir. Até Silvio Santos, daquele jeito que todos conhecem, já perguntou para o menino se ele era gay e ele teve que passar por tal constrangimento. Mas, você é gay? Perguntou o patrão, tendo a negativa do apresentador. Então Silvio volta à questão. Então você é hétero? Tem certeza disso? Apertou o dono do SBT. Dudu levou a conversa na brincadeira. O diálogo foi trocado entre os dois em uma das várias participações da Prata da Casa no quadro Jogo das Três Pestas. De toda forma, a sexualidade de um jovem bonito e talentoso, sempre repercute entre os fofoqueiros de plantão. Por mais que Dudu Neve ser gay, sempre tenha algum engraçadinho querendo complicar a vida do jovem. De toda sorte, Dudu fez uma revelação surpreendente ao TV Fama recentemente. Ele apareceu em foto íntima com uma apresentadora famosa do SBT, mais velha e quando questionado se era namoro ou amizade, o rapaz revelou uma surpresa para os fãs. Dando selinho em colega Dudu revela. Amizade colorida é fã de Larissa Manoela e já tendo dado em cima de Maísa, agora a carabina do jovem apontou para outra loira da casa. Durante o aniversário de Mara Maravilha, que fez 50 anos esta semana e comemorou com os amigos do SBT, claro, sem a presença de Lívia Andrade, um novo casal do SBT se formou, ou está se formando. De forma despretensiosa, ele também dá selinhos em Mara, mas o selinho que chamou atenção foi em Flor. Foi através de flagrantes como esse que surgiram boatos que eu estava namorando a Flor. Hoje eu estou com 19 anos, mas eu conheço a Flor desde os 16. Então, eu já tenho uma intimidade, tenho contatos com a família dela, contou o queridinho de Silvio Santos. Apesar dos selinhos na famosa apresentadora, Dudu Camargo disse não se tratar de um namoro, ainda. Ele revelou que os dois têm apenas uma amizade colorida. Mara e Lívia estão em pé de guerra com choro e xingamento. Mara e Lívia Andrade, as duas que trabalham juntas em dois programas do SBT, não se entendem mais e estão em pé de guerra. Segundo coluna de Ricardo Feltrum, no UOL, Mara deixou um dos programas do Fofocalizando, chorando após uma discussão com a loira. Para quem achava que a treta das duas era armação para a TV, reveja seus conceitos. A briga feia.